Fala pessoal Leonardo voltando com mais um vídeo e não tem como não rir dessa notícia não tem como não rir dessa notícia do Batman, o Batman é um super herói, bem entre aspas invade casa com faca e arma do Batman e tenta terminar com a vida do morador daquela residência, um homem vestido como um super herói e armas do Batman foi preso após invadir uma casa e atacar um morador durante a madrugada do dia 2 aí você olha a foto do cara, mano um homem vestido como um super herói foi preso por tentativa de homicídio após invadir uma casa e atacar um morador durante a madrugada do dia 2 de outubro em Panaíba no Piauí segundo informações da polícia, o suspeito foi identificado como Rodrigo Rodrigues da Silva ele estava vestido com uma fantasia que incluiu uma máscara que cobria apenas os olhos e carregava consigo uma faca, metade de uma tesoura vou colocar aqui uma perna de tesoura, quem fala uma perna de tesoura bicho além disso ele tinha adereços de brinquedo nas costas que imitavam armas utilizadas pelo Batman de acordo com o suspeito era um instrumento de propulsão projetado para voar e tem uns batirangue do estilo do Ben Affleck ainda conforme os agentes, o homem se apresenta como um justiceiro por volta das 4 da manhã invadiu uma casa no bairro São Judas Tadeu, arrombando a porta a vítima foi acordada pelo barulho e acabou sendo atacada pelo suspeito com uma baga de ferro houve uma luta entre os dois e o suspeito conseguiu escapar a polícia encontrou o justiceiro na frente da sua casa ele não resistiu a prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes do município ele vai responder por tentativa de mimimi e o cílio no depoimento o homem não informou o que motivou a invasão na casa da vítima mano, mano avisar lá para o gordola lá para o obeso bórbido para você ver até o Batman vira bandido aqui no Brasil e assim, obviamente que esse cara não bate bem da cachola não tem como dizer que o cara bate bem da cachola é assim, impressionante então o obeso gordola lá, o obeso mórbido gordola ao invés de estar preocupado em processar os outros devia estar preocupado com que até os heróis aqui no Brasil viram bandidos essa devia ser a preocupação devia estar preocupado com picanha com pudim de leite condensado em comer 6, 7 quilos de comida por dia porque para ficar daquele tamanho, cara, você precisa comer muito mas muita porcaria mas muita porcaria e no caso, como é o nosso dinheiro que está pagando deve ser porcaria da melhor qualidade então seu gordola sem vergonha olha o que o Batman está fazendo aí até super-herói vira bandido no Brasil porque o pessoal está preocupado com coxinha o ministro da justiça está preocupado com coxinha e assim, sem zoeira o cara não deve ver o próprio Pinto há pelo menos uns 20 anos e detalhe, a barriga é tão imensa que cobre o negócio se ele coloca um espelho na frente ele também não consegue ver a pitomba porque está lá escondido o Minimin está escondido tem um teto de banha cobrindo o Minimin do gordola, do obeso mórbido por favor não me processa, não me processa então, eu vi essa notícia eu não pude deixar passar eu não pude deixar passar o Batman do Piauí virou bandido bandido o Batman do Piauí invadindo a casa dos outros querendo dar na cabeça dos outros com um pedaço de ferro tinha uns batirangue tinha um propulsor para poder voar mano pô, o Batman do Piauí você devia estar fazendo bem cara você devia estar fazendo bem não esse tipo de coisa pô, cara fiquei triste agora com o Batman com o Batman mas é isso aí o que vocês acharam da história aí do Batman do Piauí deixa aí um comentário e até a próxima como todo mundo sabe os ganhos com o YouTube estão cada vez menores diminuindo o meu alcance enfim por isso essa nova campanha do Apoio Coletivo onde todos podem receber camiseta caneca boné participação no Boteco dos Nerdolas ter lives exclusivas incluindo uma proibidona para saber mais é só clicar no link no canto superior direito do vídeo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado que vai explicar exatamente como vai ser essa campanha conto muito com o apoio de vocês 5 reaisinhos muito obrigado se você está pensando em fazer financiamento coletivo usa o Apoio Coletivo é esse o site que eu estou usando e meu não tenho absolutamente nada para reclamar deles